o pessoal fazendo esse vídeo aqui para mostrar o kit aqui de forno para instalação do forno para fogão a lenha aí é o forno de ferro fundido todo em ferro fundido a gaveta coletora de cinza colonial frente de alumínio e fundo da chapa galvanizada né pintado de preto colonial gaveta cinzeira chapa 3 furos redução redução tampa e o registro de fumaça colonial para combinar com o kit e aqui a tampinha que vai na frente lida onde ponho a lenha aqui é o regulador do ar o fogo apagou fechou a porta então é isso aí pessoal inscreve aí inscreve no canal e dá o seu joinha